Boa tarde, feliz dia dos pais a todos os pais e feliz dia dos pais as mães que são mães e pais ao mesmo tempo. É uma tarefa muito mais difícil do que ser somente pai. Feliz dia dos pais aos pais adotivos também. Ser pai biológico é fácil. Tem uma relação sexual lá, sai no DNA que tu é pai. Agora, aquele pai adotivo é o pai que adota por amor. Amor à esposa, à mulher e amor ao fruto daquela mulher. Sem julgamentos. Muitas vezes adota um filho que não tem semelhanças físicas consigo. E eu sou um depoimento vivo disso. Meu pai era negro. Minha mãe, aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz que é alemoa, ou seja, loira, do olho azul. Então, eu nasci loiro também. E mesmo a gente não tendo uma semelhança física, esse meu pai adotivo me criou como o filho fosse, inclusive proibindo a minha mãe de contar para mim que ele era meu pai adotivo. Então, assim, até a minha adolescência, até eu começar a julgar as coisas, a querer perceber as coisas, e até que as minhas tias viessem me contar, eu me julgava filho genético, né, filho carnal dele. Quando soube de tudo isso, ainda assim mantive esse segredo, nunca falamos disso, ele acabou falecendo, nunca falamos disso. E era um segredo nosso, né, vamos manter as coisas assim. Acabei conhecendo meu pai biológico, ele olhou na minha cara e disse, olha, é impossível te amar, eu nunca te vi, eu não te conheço, tu hoje tem trinta e poucos anos, nunca convivemos junto, é a primeira vez que eu te vejo, então, né, há de me perdoar. E eu entendi o que ele quis dizer, quer dizer, um cara muito parecido comigo, semelhante, parecia que eu estava me olhando no espelho mais velho. Mas aí que eu fui entender essa relação, entende, da questão da adoção afetiva, né, que até eu mesmo, como filho, tinha essa adoção afetiva pelo meu pai biológico, pelo meu pai adotivo, melhor dizendo, e não tive pelo meu pai biológico, não consigo vê-lo como meu pai, embora, como eu disse, é o meu xerox, assim, só que mais velho. Mas eu tenho certeza que o pessoal aí não quer saber da minha vida pessoal, né, Mas vamos falar, então, de religião, o grupo se pauta mais ou menos nisso. Vou dar um depoimento aí sobre um costume, ao menos aqui na região, né, compreendido por todas as casas. Muitos anos sempre foi fundamento, né, e uma cultura. Tanto no dia dos pais, quanto no dia das mães, os filhos de terreiro compareciam, né, como obrigatoriedade, né, no terreiro, para bater cabeça aos paizinhos ou às mãezinhas, de acordo com a data. Então, assim, o sacerdote lá, desde as sete e meia, sete horas, oito horas da manhã, já ficava ali com a almofada, com a cineta na espera, né, e aí os filhos iam vindo, desde esse horário, sete e meia, oito horas da manhã, até mais ou menos umas dez e pouca, onze horas da manhã. Vinha, a primeira obrigação do dia era vir bater cabeça, ou para o paizinho ou para a mãezinha. Seja de umbanda, seja de nação. E não se deixava de ir na casa de Exu, cumprimentar o Exu, porque embora a gente não caracterize Exu como pai, mas por ser esse companheirão e esse cara que puxa as nossas orelhas quando a gente está errado, né, e nos dá força todo dia, a gente tem essa consideração como adotivo fosse também, pai adotivo. E é claro que hoje a gente tem uma outra compreensão, a gente tem uma vida mais corrida. Hoje em dia, se busca um terreiro para se organizar, ter equilíbrio e assim melhorar de vida substancialmente, e acaba que quando tu está na fartura, tu vai fazer a churrastada no fim de semana com teu pai carnal, ou pai adotivo, né, na família, né, acaba não mais indo no terreiro. Isso caiu em desuso, isso não é todo terreiro mais que faz, salvo alguns, muito poucos. E eu não vou dizer que isso seja importantíssimo, mas o que eu quero dizer é que hoje em dia se perdeu essa alusão desse sentimento, de como eu falei no áudio anterior, de se sentir filho adotivo, seja de um orixá ou seja de uma entidade umbana que a gente chama de paizinhos e mãezinhas. Esse sentimento, ele é nato, ele não tem como ser imposto a ninguém. E eu acho que só quem viveu mais antigamente é que consegue olhar para uma entidade manifestada e chamar ela de paizinho, mãezinha, meu pai, minha mãe.